E claro, gente, janeiro, por falar em férias, é aquele período que todo mundo aproveita para viajar, descansar. Só que nessas ocasiões, as casas ficam vazias, momento propício para os criminosos agirem. Em Aracatuba, por exemplo, neste ano, várias casas já foram furtadas. A gente mostrou isso, inclusive, ontem no nosso SBT Interior 2ª edição. Então a gente preparou uma reportagem agora com orientações específicas para você ter aí no seu dia a dia para evitar ser a próxima vítima. Vamos ver. A casa de seu salvador, que fica na zona norte de Aracatuba, estava vazia quando os criminosos a invadiram e furtaram três televisões no dia 1º de janeiro. Essa foi a terceira vez nos últimos anos. Quebraram o vitrô, as grades do vitrô da cozinha e entraram por ali. Dali eles abriram a porta, com certeza, e entraram com o carro aí dentro, para poder levar as coisas. Quem também teve a mesma surpresa desagradável foi Jair e a esposa. Eles também estavam fora comemorando a virada de ano, quando a casa onde moram foi furtada. Foi uma sensação muito ruim, né, de ver aquela bagunça e eu não consegui dormir aquela noite. Eu cheguei cansado, mas eu não consegui dormir aquela noite, porque a preocupação, porque a porta estava aberta, porque eles estouraram a fechadura. Eu não sabia nem para onde começar, porque misturaram papéis com roupa e eu fiquei assim, na hora eu entrei em pânico. Eu acho que eu fiquei até travada, não sabia nem o que eu fazia nessa hora. Porque eu pensei assim, nossa, a gente vê essas coisas na televisão, né, não assim com a gente, né. Mas mesmo depois das festas comemorativas, a insegurança da população continua. Para os criminosos, as férias facilitam roubos e furtos. De acordo com a polícia militar, no período de férias, os furtos a residências podem aumentar mais de 50% comparado com os outros meses do ano. Mas é possível despistar os criminosos. Eles não vão passar e ver uma luz acesa e, não, essa daqui eu não quero. Eles dão uma pesquisada mais a fundo. Os bandidos, eles estão se profissionalizando nessa arte. A gente vê que é muito fácil eles forçarem o portão, que hoje em dia a maior parte da população tem aquele portão basculante com motor, né. E a população esquece de colocar uma trava no portão ou um cadeado pelo lado de dentro. E acontece que aí só puxando com a mão o portão, ele estoura o motor e já abre o portão para o bandido entrar. O tenente da polícia militar ainda reforça a importância de criar uma vizinhança solidária, onde um ajuda o outro. Tem o aplicativo WhatsApp e se tornou mais fácil ainda fazer agora um grupo de vizinhança solidária, né. Então, quando um morador ali vai viajar, ele já avisa, já, ó, vou viajar no período de tanto a tanto, não vai ter ninguém na minha casa, se tiver alguma coisa que fuja do normal aí, entre em contato comigo ou com a polícia, né. É uma forma também de inibir a ação criminosa.